Existem diversas formas para você guardar bem os seus testemunhos. Eu utilizo duas que são muito eficazes. A primeira delas, no caso, é o uso de pequenos vidros com rolha, onde eu coloco, por exemplo, testemunhos biológicos, como fios de cabelo, raspas de unha ou outros. Você encontra esse tipo de vidro com rolha em lojas que vendem artigos para fabricação de perfumes. Mas você quer um meio mais prático, mais barato ainda? Pois bem, vamos lá. Eu tenho utilizado muito isso daqui. Isso daqui é um pequeno pedaço de papel cartão, onde eu pego, por exemplo, fios de cabelo de uma pessoa e eu colo nesse cartão com uma fita adesiva transparente, que não interfere em nada durante o processo de avaliação ou de envio. Colocou o nome, você pode condicionar tudo em um envelope, guardar, arquivar, colocar por ordem alfabética e tudo mais. É sempre interessante você cuidar que seus testemunhos estejam muito bem organizados. Então, até a próxima dica. Tchau, tchau.